Eu estou apaixonado por uma morena bela Linda do corpo bem feito, a pele cor de canela Com o seu andar parceiro, é estar fazendo um vaqueiro Apaixonar-se por ela Mulher da blusa amarela e o short preto apertado Com os cabelos compridos, o bumbum arrebitado Minha paixão não é pouca, se eu não beijar tua boca Vou morrer alucinado Em toda festa de gado, essa mulher tá presente No lugar que ela passa, enlouquece muita gente Acho linda essa morena Não é alta e nem pequena, mas tem olhar atraente Meta a cara na cachaça, se ela não me quiser Vou curtir minha paixão Na mesa de um cabaré Bate forte o coração Mas eu sei que a solução é os beijos dessa mulher Conheci essa mulher na festa de vaquejada Ela foi a escolhida para ser a minha amada Olha que eu te conheci De repente percebi que ela era separada Vou terminar lhe dizendo com essa declaração Sou capaz de qualquer coisa pra ganhar seu coração Um vaqueiro apaixonado, sofrendo, preocupado Nas gás da solidão Obrigado, Cláudio Rios Um prazer ter você cantando ao meu lado Vaqueiro do porró Ei, Tontane Neto, prazer foi meu Alegria e a satisfação Tá aqui do seu lado cantando com os porroseiros E porroseira e a vaqueira do Brasil Oh, vida de gás Vou fechar o Jardim Ei, Tontane Neto, prazer foi meu